Papo Saúde Diversas notícias chegam diariamente em nossos perfis nas mídias sociais, mas nem todas são verdadeiras. As chamadas fake news ou notícias falsas se espalham com frequência e são alvo de preocupação pelo impacto em diversas áreas da nossa vida. Na saúde não é diferente. Notícias enganosas sobre vacinação e até sobre tratamento do câncer vem sendo veiculadas provocando prejuízo ao bem-estar de crianças, jovens e adultos. Para combater as fake news, o Ministério da Saúde está abrindo mais um canal de comunicação com a população. Qualquer cidadão poderá adicionar gratuitamente o WhatsApp do Ministério. Este canal vai servir exclusivamente para verificar se um texto ou imagem sobre saúde que circula nas redes sociais é verdadeiro ou falso. Essa é uma forma de garantir o direito à informação de qualidade. Para participar, acesse www.saude.gov.br barra fake news e se informe. Veja o que é verdade e o que já foi desmentido pelas autoridades de saúde do nosso país. Papo Saúde E aí E aí